O que é carboidrato? O próprio nome fala carboidrato, é uma molécula composta pela junção de carbono e de hidrogênio, só para vocês entenderem porque é a origem do nome, tá? Carboidrato, então vamos lá, se reúne, se junta carboidrato mais hidrogênio, forma essa molécula de carboidrato. Os carboidratos em geral são considerados, dentro de uma classificação de carboidrato simples e composto, ele tem uma pegada semelhante à do açúcar, mas vocês vão entender bem direitinho, fiquem tranquilos que eu vou... Vamos lá, então o carboidrato dentro dessa junção do carboidrato e do hidrogênio, quando a gente come ele é separado e a gente usa partes desses carboidratos aí, então, essas partes separadas para algumas funções específicas no nosso organismo. Vamos lá, para que serve então carboidrato? Para que a gente tem que comer carboidrato? A primeira e talvez a maior função do carboidrato seja produzir energia, então a função energética do carboidrato é uma das mais importantes dele, principalmente quando a gente considera cérebro. O nosso cérebro é 100% dependente de glicose, glicose vem do carboidrato, a glicose é um carboidrato, então os açúcares em geral são carboidratos e o nosso cérebro 100% dependente disso. Ainda que você coma uma quantidade muito pequenininha lá, para quem faz dieta cetogênica, para quem quer fazer uma low carb que quase é uma no carb que corta tudo, o cérebro vai se apossar dessa quantidade mínima e vai faltar para você de alguma outra maneira. Por isso que quando as pessoas estão fazendo aí, que entram, principalmente de maneira mal orientada ou sem nenhuma orientação, que as pessoas começam a fazer dietas low carb ou dieta cetogênica, começa ali nos primeiros dias a sentir muita dor de cabeça, sente alteração no humor, a pessoa fica no mau humor horrível, por quê? Porque está faltando glicose naquela alimentação, está faltando glicose para aquele cérebro e ele vai dar um jeito de produzir essa glicose usando outra fonte sua ali de nutriente para que ele produza glicose. O cérebro é tão desesperado por glicose, gente, que ele dá um jeito de desviar uma via metabólica para produzir aquela glicose, para fazer aquilo. Isso na bioquímica, só para vocês saberem o nome, isso chama gliconeogênese, tá? Não vem ao caso, mas só para vocês saberem que tem um nome isso que chama gliconeogênese. O que é isso? Produzir glicose a partir de outro nutriente que não seja carboidrato. Geralmente o organismo ele usa, primeiro ali ele vai lá nas fontes, nos nossos músculos, tentando fazer glicose por meio da proteína e também lá no segundo momento e um pouco mais difícil, ele vai por meio da gordura. Mas, prioritariamente ele vai tentar, é pelo músculo, que para ele é mais fácil fazer glicose de proteína do que fazer glicose de gordura, tá bom? Então, deu para entender o que é carboidrato, qual é a função desse carboidrato? Função energética. Então, principalmente. Mas tem uma função que quase ninguém fala sobre ela e que ela é muito importante, que é a manutenção do nosso sistema imune. Quando você corta carboidrato, gente, eu sou muito apaixonada em interpretação de exames, estudo muito exames e sempre que eu pego um exame de uma pessoa, eu consigo saber se aquela pessoa está comendo carboidrato de maneira adequada ou se ela está comendo muito pouco, se ela está restringindo. Por quê? Porque lá, tem uma partezinha do exame de sangue, vocês já devem ter visto, que chama leucograma ou glóbulos brancos, às vezes está escrito série branca, também está escrito, então tem exame que vem escrito série branca, tem exame que vem escrito leucograma e tem exame que vem escrito eleucócitos. Enfim, quando a gente olha ali, dá pra saber se aquela pessoa está restringindo carboidrato. Por quê? Porque os leucócitos, um determinado tipo de leucócitos, um a dois tipos, estão diminuídos. E aí fica fácil da gente saber se a pessoa está restringindo, se ela está cortando aquilo ou não. Por isso, outra coisa importante, que a gente não pode sair fazendo restrição alimentar à torta e à direita, de qualquer jeito, né, olhar do coleguinha lá da amiga que fez, enfim, e falar, ó, tá, ela fez, eu vou fazer também. Porque isso é perigoso, isso pode trazer dano à sua saúde, né, e principalmente hoje, que a gente está falando tanto de sistema imune, né, como nunca se falou tanto na vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa restrição. Compreenderam? Tá tranquilo? Deu pra entender o que é carboidrato? Deu pra entender qual a função desse carboidrato? Função energética e função também ali do nosso sistema imune, ok? Tem mais uma função importante, a função de construir músculo. Quando a gente quer hipertrofiar, quando a gente quer deixar ganhar um pouquinho mais de massa, gente, vejam só, vai ficar de enorme musculosão. Mas quando a gente quer desenvolver um pouquinho mais de massa muscular, a gente precisa também dar um plus nesse carboidrato. Muitas vezes eu atendo, por exemplo, atletas que querem melhorar a composição corporal e aí chegam aqui pra mim com muito medo de carboidrato. Chegam com pânico, carbofobia mesmo. E aí eu preciso ali introduzir aquele carboidrato, que a gente tem que subir um pouco esse carboidrato pra construir músculo. Como é que a gente constrói uma parede? Pra construir uma parede, a gente precisa de cimento, a gente precisa de areia, a gente precisa de tijolo, de água e do pedreiro pra construir. O nosso músculo é a mesma coisa. A gente não constrói músculo somente de proteína, comendo proteína. A gente constrói músculo com proteína, a gente constrói músculo com carboidrato fundamentalmente, a gente constrói com água também, inclusive com vitaminas e minerais. E inclusive precisa de você, que vai ser o pedreiro, fazendo um bom exercício físico pra que isso seja, esse músculo seja construído. Mas a gente precisa do carboidrato. E uma quarta função importantíssima desse carboidrato, que a gente não pode deixar de falar dela em hipótese alguma, é que ela tem a função, o carboidrato tem a função dele dentro do emagrecimento. Existe um ciclo lá dentro das nossas células, lá dentro do nosso organismo, que é um ciclo da queima de gordura. E pra que esse ciclo funcione bem, pra que ele fique redondinho funcionando, que não falte nada, eu preciso do carboidrato. O carboidrato é fundamental pra fazer esse ciclo girar, sem carboidrato esse ciclo para, e a pessoa começa a emagrecer menos, começa a queimar menos gordura. Então a alimentação, gente, ela não pode ser nem em excesso e nem na falta. A gente tem que trabalhar com equilíbrio, não cortem carboidratos. Gente, já vou falar isso agora de imediato pra vocês, vocês vão entender porquê. Já começaram a entender, né? Viram aí que diante de tantas funções importantes desse carboidrato, por que cortar carboidrato? E tem uma quinta função dele pra mim que é, não vou dizer que sobrepõe todas as outras. Mas, obviamente, dentro do meu olhar pra nutrição comportamental, eu digo a vocês que outra função importantíssima desse carboidrato é a função afetiva, é a função emocional, é a função da gente comer e suspirar na hora que come e ficar feliz. E isso é super possível quando vocês entendem tudo isso que eu venho falando pra vocês ao longo dessas semanas, ao longo de todos esses dias, quando eu venho falando pra vocês, é preciso a gente ter moderação, é preciso a gente entender primeiro a parte emocional, pra que você consiga comer com equilíbrio, consiga comer com moderação, consiga comer sem culpa. E o carboidrato, ele tem uma função importante nessa questão do prazer. Gente, é gostoso comer um bolo que você gosta, é gostoso comer um pão delicioso, um pão quentinho que acabou de sair. Então, são alimentos que quando a gente come, vocês podem observar, são alimentos que quando a gente come, a gente chega a fazer assim, ó. Porque o carboidrato, ele tem essa função, ele mexe com o hormônio do bem-estar, hormônio da felicidade, dopamina, hormônio, o carboidrato, ele tem essa função de mexer com essa parte hormonal do bem-estar. Então, o que a gente tem que fazer? Se relacionar bem com esse carboidrato, pra que ele não saia da sua vida, pra que você não saia cortando tudo, corte arroz, corte pão, corte pizza, corte tudo, e olha praquele carboidrato com culpa, tira ele completamente da sua vida, por um tempo, porque você não aguenta viver sem ele, e aí daqui a pouco você exagera, e aí você vive naquela culpa. Existem duas grandes classificações de carboidrato. A gente tem carboidratos simples ou refinados, e a gente tem carboidratos complexos ou integrais. Ah, Nutri, então eu já ouvi falar que carboidrato refinado não presta, a gente tem que tirar da vida da gente, é esse que tem que evitar. Não, 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 não. Vamos lá reconstruir essa ideia, reconstruir esse pensamento. Vamos fazer isso aí, vamos ressignificar isso aí. O que que acontece? Carboidrato refinado, ele só não pode ser consumido em excesso, mas ele não precisa sair da sua vida. Por exemplo, um pão francês. Pão francês, além dele ser gostoso, dele ter a aplicação dele na nossa vida emocional, ele tem, por exemplo, uma funcionalidade pra quem pratica esporte, quem vai fazer um exercício físico e precisa de uma fonte de energia rápida, o pão francês é uma excelente opção. Então, o que que a gente faz? Ah, Nutri, mas eu não vou comer pão francês pra fazer exercício, mas e aí, se eu não faço exercício, eu não posso comer o pão francês? Claro que pode! Você pode melhorar esse carboidrato comendo junto com esse pãozinho francês, um queijo, um ovinho, fazer um ovinho mexido, montar um sanduichinho com patê, com proteína, botar lá alface, tomate, se você gosta. Gente, então, muitas vezes, não é comer o pão sozinho. Então, você pode melhorar a absorção desse carboidrato colocando uma proteína, colocando os vegetais dentro desse pão, fazendo esse pão ficar ainda mais gostoso do que ele já é. Então, ele tem aplicação. Quais são os carboidratos refinados que a gente tem que ter consumo moderado e ter atenção? Principalmente os que vêm de origem ultraprocessada. Os biscoitos, os bolos com aqueles bolos prontos que vêm de pacotinho, consumo exagerado de açúcar. Então, isso a gente tem que ter consumo com moderação, mas em hipótese alguma, deixar de comer. Não precisa tirar da sua vida se você gosta, se aquilo faz algum sentido pra você, mas come com moderação, que aquilo seja no momento equilibrado da sua vida. Essa segunda classificação dos carboidratos complexos ou integrais, a gente tem uma classe imensa, por exemplo, de cereais integrais. A gente tem lá a aveia, a gente tem ali as sementinhas que entram tudo junto, os grãos e sementes, chia, quinoa, psyllium, né? O que mais? Deixa eu me lembrar demais aqui, o centeio. Então, a gente tem uma série de alimentos, o próprio arroz integral, né, a farinha de milho integral, que a farinha de milho mesmo, ele só é um milho trituradinho. Então, são alimentos mais integrais, que esses alimentos vão trazer benefícios pra gente. Aonde? Na saciedade. Por quê? Por quê, gente? Porque tem mais fibra nesses cereais integrais, nesses carboidratos integrais. Quando tem mais fibra, a digestão, ela é mais lenta, com isso eu fico mais saciada. E, por consequência, eu ainda melhoro o meu intestino. Então, dentro dessas duas classificações, vamos só recapitular, carboidratos simples ou refinado e carboidratos integrais, os dois podem fazer parte da vida da gente. Carboidratos refinados, com um pouco mais de atenção e equilíbrio no consumo. Só porque a absorção dele é muito rápida, a pessoa pode ficar com fome logo depois. Pra um diabético, por exemplo, isso pode ser um problema. Se é um diabético descompensado, se é um diabético que está com a glicemia bagunçada. Mas, se é um diabético que está com a glicemia ok, está tudo em ordem, é muito mais tranquilo. Qual é o tipo de carboidrato mais adequado? Ambos podem ser ingeridos. Se você quer comer um pãozinho, só melhora ele usando uma proteína ali junto, queijinho, ovo, botando os vegetais também. Se você quer comer um carboidrato integral, ainda assim é interessante que você também coloque proteína, porque a gente precisa da proteína. Tá bom? Sempre bom. Mas, por exemplo, se eu olho pro carboidrato dos vegetais, carboidrato das frutas, são excelentes, são carboidratos integrais. Então, tudo depende da aplicação e do que você está com vontade de comer. Por exemplo, tem gente que não tolera um pão integral, não consegue, em hipótese alguma, comer aquilo. Ai, só vai funcionar se ela comer pão integral, então, alimentação? Não. Melhor esse pão branco, que foi o que eu acabei de falar. Deu pra entender? Tá tudo certo? Gente, recentemente eu participei, eu tive o prazer de dar uma entrevista pro Correio Brasiliense aqui em Brasília, falando justamente da carbofobia. Falando desse medo, desse pânico que as pessoas têm do carboidrato. E aonde isso surgiu, gente? Vocês têm ideia? Sabe aonde surgiu o medo do carboidrato? Surgiu quando as redes sociais deram um boom. Quando o Instagram, Facebook, começaram e vieram aquelas blogueiras cortando tudo que era carboidrato. E aí as pessoas foram tomando aquilo pra elas, mas de repente vendeu-se uma ideia de que aquilo fazia muito mal. E vendeu-se uma ideia, principalmente, muito equivocada de que só seria possível alcançar o emagrecimento se você cortasse carboidrato. Hoje isso vem mudando. Existem profissionais comprometidos, por exemplo, eu sou uma delas, em dizer pra vocês, em quebrar esses mitos, em estar sempre trazendo essa informação pra vocês, dizendo, olha, não, você não precisa cortar carboidrato pra emagrecer. Você não precisa ter medo do carboidrato pra você emagrecer. Não tem que ter medo. Carboidrato não engorda, gente. O que que engorda? Excesso, desequilíbrio. Isso é o grande problema da obesidade. É o excesso. Mas se você come pra se sentir saciada, satisfeita e não cheia, tá tudo ok. Tá bom? Como saber no exame se a quantidade dos leucócitos está certa? Isso aí tem que ser mais um olhar de um profissional da saúde, meu amor. Porque assim, não é uma coisa que fica dentro do valor de referência. Existe uma coisa que é valor de referência e existe uma coisa que é valor de saúde. Eu nunca me prendo em valor de referência. Eu sempre olho o valor de saúde adequado à vida da pessoa. Não existe um padrão, tá? Depende do estilo de vida que a pessoa leva. Por exemplo, um atleta, a interpretação do exame dele é completamente diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem a mesma idade que ele, mas é sedentária. Da mesma forma que se eu pego um exame de um idoso, eu tenho que interpretar de um jeito. Aí se eu pego de um outro idoso, mas que é um idoso que se movimenta muito, eu já interpreto de outro jeito. Então dentro da individualidade de cada pessoa, essa questão do exame também prevalece. Tá bom? Tem gente que tem que olhar essa individualidade. Não esquece sobre o ácido úrico elevado. Fico desesperada. O que que acontece, gente? As pessoas também disseminaram um pânico geralzão sobre a questão do ácido úrico, dizendo que quem tem ácido úrico alto elevado acima de 5 ou de 7, dependendo do laboratório, tem gota. Pra gente dizer que uma pessoa tem gota, primeiro ela tem que ter a gota desenvolvida nela. Ela tem que sentir a dor, ela tem lá que ter o inchaço nos membros, né? Principalmente nos membros inferiores, nos dedos dos pés, na mão também acontece. Mas principalmente nos dedos, nas mãos dos pés e até joelhos. Tem que ter a manifestação dessa dor e eu tenho que olhar outros exames. Nunca a gente olha um único exame e vai dizer que aquela pessoa tem uma doença. Exame não pode ser analisado de maneira tão individualizada, nesse sentido de ser só um exame, não individualizado da pessoa, tá? Então a gente, de isolada, perdão, não era nem individualizada, era isolada. A gente não analisa exame de maneira isolada. Pra dizer que uma pessoa tem gota, eu tenho que olhar pelo menos outros 6 exames junto. Quando eu vejo simplesmente um marcador, um ácido úrico alto, e esses outros exames da pessoa estão normais, eu associo a marcador inflamatório, igualzinho ferritina. Então a gente olha pro ácido úrico e aí eu olho pra alimentação da pessoa, eu olho pro estilo de vida dessa pessoa, eu olho principalmente pra questão do peso. Se é uma pessoa que tem sobrepeso, que tem uma condição, então, ali, de resistência à insulina associada, se é uma pessoa sedentária, que come muito, que consome bebida alcoólica com mais frequência, então a gente vai juntando, eu vou juntando fatores, e aí eu olho pra esse ácido úrico e não me surpreende, porque aí eu olho e falo, olha, isso aqui pra você é marcador inflamatório, muda a sua vida que isso aqui vai diminuir, vai acabar, vai diminuir muito. E aí a gente faz o que? Muda a alimentação, começa com exercício, aumenta a ingestão de água, se a pessoa consome bebida alcoólica com frequência, tem que reduzir um pouquinho, não deixar de beber, mas consumir com moderação. Então o ácido úrico, ele é muito mais marcador inflamatório do que simplesmente determinante de gota. O carboidrato, posso comer em quanta quantidade? Tem que fazer sentido pra você, meu amor, você tem que dividir, comer sempre um pouco do carboidrato com um pouco da proteína, respeitando sua saciedade, sem exagero. Vai comer um pão francês? Come um, coloca lá dois ovinhos dentro, acompanha com uma saladinha, não precisa exagerar. Quando a gente come com consciência, gente, o nosso senso crítico, ele vem à tona de uma maneira extraordinária. Fiz um atendimento hoje de manhã de uma paciente online, que inclusive é uma aluna minha também do PED, ela tá comigo tanto no PED como em consulta, e ela falou uma coisa pra mim que me marcou muito. Ela falou assim pra mim, Fernanda, hoje, quando eu como, e ela ama pão, né? Ela falou, então quando eu como pão, eu coloco sentido nesse pão, eu não deixei de comer. Mas hoje quando eu como pão, eu olho pra esse pão, tentando entender tudo que eu tô comendo junto com aquele pão. Então é isso, sabia gente? Quando a gente olha pra esse carboidrato e fala pra ele, deixa eu te entender, deixa eu ver aonde você faz sentido na minha vida, aonde que tá sendo prazeroso de ter na minha vida, eu tô te querendo comer pra saciar aquela porção emocional minha que tá descompensada, aí, eita, se é isso, atenção, cuidado, mas a culpa não é do carboidrato, a culpa é lá das suas emoções que você não lidou com ela ainda. Vou de novo falar pra vocês que estão comigo aqui no YouTube, deem lá o joinha de vocês, quem ainda não deu joinha lá no YouTube, tá meus amores? Deem um joinha, curtam aqui essa live, e se inscrevam no canal. Deixa eu ver mais um pouco de perguntas aqui. Meus pães, bolos, ninguém quer comer mais, porque eu uso xilitol, farinha de arroz, polvilha, etc. Daí é difícil dar certas receitas. Não precisa, tá? Fazer substituição dessa forma, se você não gosta, se a família não gosta, faz a receita convencional, a gente tem que ter moderação no consumo, não precisa sair cortando farinha de trigo, não precisa cortar açúcar, não tem essa necessidade. Venho falando muito isso pra vocês aqui ao longo dos dias. Eu não deixei de comer coisas que eu gosto, não deixei de comer meu bolo com café, e bolo convencional, tá bom? Então, assim, não tenham medo, não tenham medo do carboidrato, façam as pazes com esse carboidrato, a culpa não é dele, a culpa é do desequilíbrio, a culpa é do comer em excesso, aí tá o problema, mas não é do pobre do carboidrato. Então, não preciso tirar minhas duas fatias de pão integral com manteiga e meus dois pedaços de pizza às sextas ou sábado, não. O que você tem que entender? Que se isso pra você é tão importante, se isso faz sentido na tua vida, não é ele o seu problema. Muito provavelmente, se você tá engordando, não é só por causa dessas duas fatias de pizza ou só por causa dessas duas fatias de pão integral, é tudo que tá vindo em excesso ao longo do seu dia, tá? Então, não, não precisa, reavalia a sua alimentação, tá comendo até se sentir cheia demais, não tá com fome, mas ainda assim tá comendo, aí é o problema. E se movimentar, se você é sedentária, começa uma caminhada, põe esse corpo em movimento, põe uma música e vai dançar, né, sai do sedentarismo, tô falando sem saber, tá, se você é ou não, mas pra quem é sedentário, fica a dica e fica a minha sugestão. Vou falar de novo pra vocês, vou falar todos os dias, vou falar quantas vezes for preciso aqui pra vocês, não existe nenhum alimento que por si só tenha o poder de engordar ou de emagrecer. Gente, não existe, não existe. Se vocês falarem pra mim, pizza engorda? Não. Hamburguer engorda? Não. Pão engorda? Não. O que que engorda? Excesso. Se esse alimento está na sua vida, dentro desse equilíbrio, se tá te fazendo feliz, se você não tá se sentindo culpada e nem tá se sentindo extremamente cheia, empachada, empanzinada, depois que come, tá tudo bem. O problema não são só esses alimentos aí, é o excesso e muito provavelmente outras coisas que você vem comendo ou exagerando, beliscando. então, deu pra entender? O que que você acha da farinha de arroz? Bata no liquidificador. Acho tranquila, mas assim, é o que eu sempre falo, só justifica tirar se você se sente mal com o trigo, tá? Caso contrário, usa farinha de trigo mesmo, sem problema. É só ter moderação no consumo. Faça o bolo de frigideira com farelo de aveia, ótimo, aveia sensacional, viu gente? Aveia maravilhoso. Aveia tem múltiplas funções, além de ser um carboidrato maravilhoso, de fornecer energia, tem muita fibra, melhora lá a condição do intestino, quem tem problema de colesterol, a aveia ajuda, por meio da fibra dela, da beta-glucana, ajuda a melhorar a manutenção desse colesterol, né? Cheia de vitaminas e minerais, aveia maravilhoso. Tenho pânico de carboidrato. Vamos então reconstruir isso tudo, vamos fazer as pazes hoje com carboidrato, vamos dizer a ele, olha, você não é o culpado, você não é o grande vilão da minha vida, eu é que preciso aprender a me comportar diante de você, eu preciso olhar pra você como um alimento, e não como a minha válvula de escape, onde eu exagero e jogo as minhas emoções. Isso é o que a gente tem que fazer com carboidrato, olhar pra ele, falar pra ele, olha, você é importante, eu gosto de você, e a gente tem que aprender a viver bem. Porque ninguém, gente, pode ser, olha, a gente tem dezenas de estratégias nutricionais aí, que vocês conhecem com o nome de dietas. Dieta disso, dieta daquilo, dieta não sei o que, low carb, cetogênica, e tem um monte, né? Mas tudo é uma estratégia, pra que você pode usar essa ou aquela estratégia com um fundamento na sua vida, mas geralmente você usa por um tempo determinado, porque senão você não vai conseguir, gente. Essas dietas restritas, que cortam alguma coisa, que você gosta muito, principalmente, elas são insustentáveis a longo prazo, você não mantém. E aí tudo bem, você restringe, você vai ficar em déficit calórico, ou seja, você vai, perdão, você vai consumir menos do que você gasta, óbvio que você vai emagrecer, só que você vai emagrecer só um pouco, porque seu corpo vai chegar no platô, e aí você vai começar a comer de novo, e aí você vai engordar aquilo que você eliminou, e mais um tanto ainda, e aí vem o efeito rebote, vem frustração, vem tristeza, você quer desistir de tudo, você vai desistir de você, por quê? Porque você não entendeu que não funciona a restrição por muito tempo. Muito melhor é você comer o que você gosta, com leveza, com prazer, com tranquilidade, sem despejar nesse alimento as suas emoções. Tô chateada, quero comer um bolo? Não, tá chateada, você tem que lidar com o objeto, por que que tá te causando a chateação? Tô cansada, preciso comer uma pizza inteira? Não, você tá cansada, você precisa descansar. Nossa, eu tô ansiosa por algo que vai acontecer, então eu vou comer um bolo inteiro, um pão, eu compro três pães? Não, você tem que lidar com essa ansiedade sua, de saber esperar, viver o tempo, um dia de cada vez, e é isso que eu tô aqui pra ensinar vocês, que eu tenho ensinado. Pode comer um pãozinho no café da manhã todos os dias? Se fizer sentido pra você, você comer sem culpa, e comer porque gosta, né, e comer tranquila, no restante do dia, comer bem, comer frutas, vegetais, tranquilamente, mas podemos comer todos os carboidratos? Gente, como vocês têm medo de carboidrato? Não? Que coisa, eu, você sabe que eu fico pensando, eu tenho assim, muitas vezes eu falo, meu Deus, o que que foi feito na cabeça de tantas pessoas, o que que essa rede social fez, como maltratou as emoções das pessoas, de desenvolver em tantas pessoas esse medo desse carboidrato? Gente, a gente pode comer de tudo, você só não pode comer tudo, você só não pode exagerar absurdamente, né, aquela coisa de chutar o balde e depois ter que sair correndo atrás dele pra buscar de volta. Então assim, come com moderação, come com equilíbrio, principalmente come com sentido, come entendendo porque que você tá fazendo cada refeição, se conecta, né, pluga você naquele prato que você vai comer, fica feliz enquanto você come, tira desse alimento o peso dele, né, alimento não tem peso, coitadinho, alimento ele tá ali só pra te trazer felicidade, nutriente, pra te manter viva, feliz, saúde. Essa é a função do alimento e do carboidrato. O arroz branco, pão, macarrão, pode, cuida dos acompanhamentos, por exemplo, o arroz branco, gente, muita gente morre de medo de comer arroz branco, só que quando você come um arroz branco dentro de um prato de almoço, por exemplo, junto com feijão, com um montão de vegetais, com uma carninha ou com ovo, enfim, com aquilo que você goste, aquele arroz branco deixou de ser simplesmente um arroz branco e ele passou a ser uma excelente fonte pra você de carboidrato porque ele tá associado a um monte de coisa boa. Eu não tô dizendo com isso que o arroz branco também é ruim, depende de quem a gente fala, por exemplo, tem gente que come arroz branco puro pra dar energia, tá? Então, assim, tudo depende, mas pessoas normais que não são atletas, que não dependem dessa coisa, dessa energia, pode sim comer tranquilamente esse arroz, o macarrão, ele deixou de ser simplesmente um pão, o macarrão, o arroz, quando você colocou um acompanhamento bacana com ele. As pessoas passam anos engordando e querem emagrecer em pouco tempo, é importante não desistir, importantíssimo, é que eu venho falando sempre pra vocês, a questão da constância. Todo dia a gente tem que olhar pra gente e tomar essa decisão, eu hoje eu vou fazer o meu melhor, hoje eu me decido, eu me posiciono na minha direção, em fazer tudo que eu posso, tudo que depende de mim. Tem que ser perfeita? Não, mas eu posso dar o meu melhor. Falei hoje pra Bela, não, foi pra uma paciente, eu falei, olha, existe um ditado que fala que feito é melhor do que perfeito, nós não somos perfeitas, a perfeição não é nossa, ela é de Deus, então a gente tem que tentar dentro do nosso melhor, né, dentro do que a gente pode fazer o nosso melhor, mas sem que você fique louca, bitolada nisso. A alimentação não tem que ter esse peso na sua vida, a alimentação ela tem que chegar pra te trazer prazer, um prazer sem culpa, porque você entendeu que você pode comer de tudo, só não tudo. Pode tirar qualquer coisa de mim, menos o pão. Ai, eu vou engrossar esse couro, eu também amo pão, posto sempre pra vocês, vocês veem que eu faço meu pão caseiro, também lá na minha maquininha de pão, amo meu pãozinho, acordar com cheiro de pão de manhã pra mim, tem uma importância absurda. Fernanda, eu tinha desistido de mim antes de conhecer você, depois que conheci você, tudo está mudando na minha vida, estou priorizando a minha pessoa. Olha, cada dia que você escreve pra mim, que você passou a se olhar no espelho de novo, que eu não esqueci, viu, que você passou a se amar de novo, que você tá olhando pra comida diferente, que você tá ressignificando a sua vida, gente, vocês não tem noção o quanto isso é pra mim, o quanto isso me impacta, o quanto isso me faz ter certeza do que eu tô fazendo aqui com vocês. Sabe? O quanto me faz certeza que esse é o caminho e que esse realmente é o propósito. Sabe pra quem glúten é inflamatório? Pra quem tem problema de saúde com o glúten. Quem são essas pessoas? Vamos lá, vamos explicar, tá? Vamos entender isso de uma vez por todas e vocês vão ficar muito top no conhecimento de vocês, tá? Vamos lá. Quem é que tem problema com glúten que tem que ter cuidado no consumo ou evitar o consumo? Quem tem alergia ao glúten. Vamos entender primeiro o que é o glúten? Glúten é uma proteína presente dentro do trigo. O glúten, ele é o responsável por dar leveza aos alimentos preparados com trigo. Você vai fazer um pão, um bolo, fica lá cheio de furinhos, né, uma massa leve, é por causa do glúten. Quando entra no processo ali de fermentação, esse glúten ele vai desenvolvendo uma teia, é a teia de glúten que faz com que esses alimentos tenham a leveza. Por isso que alimentos sem glúten são mais pesados. Então, quem não pode comer glúten ou não deve comer glúten? Pessoas que tem alergia ao glúten, então se tem alergia tem que evitar, claro. Pessoas com doença celíaca, doença celíaca a pessoa não consegue digerir o glúten e vem uma série de sintomas graves associados. Quem tem sensibilidade não celíaca ao glúten, não é uma doença celíaca, mas a pessoa tem sensibilidade ao glúten. Pessoas que tem doença autoimune, quem tem tireoidite de Hashimoto, quem tem lúpus, quem tem pissoríase, quem tem fibromialgia, quem tem artrite reumatoide. Essas pessoas deveriam evitar o consumo do glúten ou no caso de quem realmente tem uma reação grave, evitar completamente, tirar da vida. Não sendo nessas situações, se você come, se sente bem, você não tem nenhum problema, aquilo não faz sua barriga inchar, aquilo não causa em você nenhum desconforto, não tem porque tirar o glúten da vida. A emoção realmente mata se não for tratada. Sim, Ione. Consegui mudar minha alimentação e da minha família, minha filha de 9 anos aprendeu a comer de tudo e se controlar com doce sem sofrer. Que bom, Marli! Maria Lúcia, M. Lúcia, eu acho que é Maria Lúcia, deve estar dizendo. Infelizmente os médicos não dizem, os médicos dizem que ele é vilão. São olhares diferentes acerca de tudo, sabe, Maria Lúcia? Porque assim, o que acontece? A gente tem muita informação, mas a gente tem que ter um cuidado onde você busca essa informação. Esse é um cuidado que eu tenho muito grande, eu busco realmente em pessoas que são muito sérias. E na verdade a relação com o glúten, com o corpo humano, a gente não precisava nem depender dos outros, o profissional da saúde. Basta ele saber como é que é a fisiologia interna, como é que o nosso corpo metaboliza aquilo, como é que é a digestão. Sabendo disso, já dá pra saber se vai ser bom ou se vai ser ruim. Tem coisa que nem precisava a gente ouvir, não digo pessoas que não são da área, tá? Eu tô dizendo assim, profissionais da saúde que conhecem de fisiologia, que conhecem de organismo, nem tinha que ficar muita coisa ligada em tantas pessoas, bastava saber o mínimo de bioquímica, saber o mínimo de fisiologia pra saber se determinado alimento faz bem ou faz mal. O problema é que as pessoas estão buscando a fonte de conhecimento no lugar errado. Essa é a grande realidade. Maria Alice, eu acho que eu expliquei agora do glúten, tá? Não adianta nada em emagrecimento que você não leva pra vida. Já vi muito isso, por isso nunca... Exato, não adianta. Coisas que você não consegue levar pra sua vida, não adianta. Mas Deus é tão maravilhoso que mostrou você pra nós. Beijo pra vocês, coisa linda. Soninha. Vivi, a Coca Zero, o que que eu acho? Eu acho que é um alimento muito químico e que a gente não precisa consumir. Se for consumir, consumir com moderação. Se você comparar uma Coca normal com uma Coca Zero, a Coca Zero tem muita química, tem muito sódio, muito sódio. Uma pessoa que é hipertensa, por exemplo, usar um alimento desse zero, light, diet aí, tem sódio demais. É um problema. Aí você vai falar, então eu vou consumir a normal. Tem muito açúcar e muita química. Então vai consumir, consome com moderação. Mas eu sempre prefiro alimentos normais do que diet, light, zero. Sou sempre a favor dos convencionais. Porque você sabe o que que você tá comendo. Quando como pão ou arroz, a barriga incha muito, será intolerância? A gente tem que olhar um pouco do intestino, tá? Tem que ter um cuidado grande com esse intestino. Muitas vezes não é culpa do alimento, é culpa de um estilo de vida que mexeu com o seu intestino e lá no seu intestino o alimento não tá sendo bem digerido. E aí, qualquer, muitas vezes, não somente o arroz, não somente o pão, mas todo carboidrato que vai fermentar no seu intestino pode ter problema. E uma vez que a gente cuida do intestino, melhora a função intestinal, você passa a não ter mais problemas com esse alimento. Então, dá uma olhada geral na sua alimentação, tá? Melhora, começa a comer mais frutas pelo menos três vezes ao dia, vegetais duas vezes ao dia, aumenta a ingestão de água e capricha aí nos cereais integrais, na aveia, pra fazer esse intestino funcionar bem. Que muito provavelmente isso aí deve melhorar, tá bom? Meu maior problema é a noite. Chego do trabalho sempre após as 23 e às vezes não sinto muita vontade de comer carboidrato. Faz ali um ovinho mexido, deixa uma sopinha pronta, alguma coisa que facilite pra você, pra você ter um jantar tranquilo. Até porque, assim, qual é a ideia da refeição próxima à hora de dormir? Que você consuma o seu jantar, né? E que você durma leve, durma tranquila. Então, assim, a qualidade desse jantar vai dizer muito do teu sono, em relação ao sono. Então, mas deixa sempre uma coisa facinho pra você, um ovinho mesmo ali, uma saladinha feita, uma sopinha, algo que você saiba que a digestão vai ser mais rápida e não vai atrapalhar nem teu sono. Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe e a gente vai se falando. Quem tá lá no YouTube, não deixa de dar o joinha. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Não deixa de participar. Tô esperando vocês, tá bom, meninas? Um beijo, Deus abençoe e eu quem agradeço. Vocês são lindas, gente. Olha a quantidade de mensagens aqui. Deus abençoe. Que bom que vocês gostaram. Meninas do YouTube, meninos do Instagram, um beijo. Fiquem com Deus, viu?